A razão da demora, a gente já tem treinado alguns dias, mas é questão burocrática mesmo de a gente ajustar a documentação, troca de documentos particulares, documentos de CDF e o Luiz é um atleta que a gente já vem conversando há algum tempo com a Chapecoense então a gente, é uma atleta que se encaixa muito dentro do que a gente procurava pelo tamanho, pela qualidade técnica, por ser uma atleta que joga tanto pela direita quanto pela esquerda nos dá um ganho muito bom na bola parada defensiva, na bola parada ofensiva também fez um excelente campeonato pela Luverdense e nos últimos dois anos vem trabalhando junto com o grupo da Chapecoense e participando bem de alguns jogos, estando no dia a dia da equipe da Chapecoense que a gente comecei nessas duas competições, na conquista de vaga de libertadores né Luiz? Então, enfim, desde o início quando a gente conversou ele entendeu bem a nossa ideia, comprou o projeto e a gente está muito feliz com que a coisa tenha se materializado como todos a gente quer te dar as boas lindas, Luiz te agradecer por acreditar no nosso projeto que você tenha um ano tão positivo como você vem tendo nos últimos anos e que você possa alcançar os seus objetivos individuais e eu tenho certeza que alcançando individualmente nós também termos o sucesso coletivamente vamos passar a palavra para vocês Tá maravilhoso, né? Pergunta, beleza, beleza, beleza Tá noelinho? É Luiz, como é que a minha ciência temporada de 2019? Você estava jogando, fez quantos jogos? Como é que foi? Esses últimos meses para você Cara, desde o começo do ano eu venho fazendo Eu participei daquela temporada, acho que eu conheço E participei de muitos jogos, assim, nesses três meses Se não me engano eu li nove jogos lá E tive uma boa sequência, assim A participei da Copa do Brasil e do Catarinense E dois jogos, a maioria de situações, se não me engano, eu fiz de uma partida só Eu já sou o titular Então, assim, foi bom, foi bom assim, se eu conheço O titular Luiz, série B você tem uma grande experiência Com campeonato brasileiro, Libertadores E pela primeira vez você vai disputar um campeonato brasileiro da série B Qual a expectativa que você tem com relação a esse campeonato Com um campeonato pegado, um campeonato difícil, por exemplo Pro longo e com grandes equipes Então, assim, eu já tomei, tive dois anos na série B Então, assim, eu tenho já uma experiência já boa na série B São jogos difíceis Como eu participei também, tive uma boa participação na série A A série A é uma questão mais técnica, a série B tem que ter mais intenso do que a série A Então, eu esqueci, um campeonato que você tem que pontuar, sempre pontuar Seja em casa ou fora, você tem que estar sempre pontuando em cada partida Que isso vai ajudar lá na frente Resultado, boa tarde, bem-vindo a Ribeirão Preto Que você tenha bastante sucesso Porque, a partir de agora, o teu sucesso não vai ser só teu Vai ser de uma entidade, do teu grupo e tal Por que a opção em sair de um clube que disputa a campeonato brasileira da série A Que disputa a torneias internacionais e vir para um time do interior de São Paulo Bom, né, de um bom dia Mas que disputa a segunda série B no Brasil Cara, o meu objetivo foi, como eu posso dizer Ter mais chances de atuar Apesar de você estar no grupo de série A Tem muitos jogadores de alto nível Tem jogadores de até um homem muito grande aqui no mercado E automaticamente você tem poucas chances de atuar Então, assim, como eu tive essa proposta de vir para cá Eu olhei pela questão do clube e olhei também pela minha questão É um clube que está com um projeto bom Entendeu? E eu sempre participei de grupo, assim, de clube que quer crescer E automaticamente o jogador cresce junto, né Então, assim, quando eu cheguei na Chapecoense E eu cheguei na reconstrução Após o acidente E fiz um bom trabalho Consegui ajudar a Chapecoense a subir para a série A A subir não A se manter na série A A fazer uma boa A boa Libertadores Se manter na pré-Libertadores Então, assim, aqui é bom rende Chegar aqui, fazer um bom trabalho Poder ajudar o grupo, o clube Então, automaticamente ajudando o grupo, o clube Eu vou estar me ajudando também Luiz, você fez bons jogos com a camisa da Chapecoense Por que acabou perdendo espaço por lá? E eu queria que você falasse também do sistema defensivo do Botafogo O Botafogo agora contratando também o Leandro Amaro Já jogou aqui, retratando a Tricolor Tem jogadores que já estavam na poluição Que permanecem no Botafogo também Como na Anor Plinio e o Ednei Eu queria que você falasse desses atletas Como pode já conversar com eles Onde você vai buscar o seu espaço ali? É, sempre bom, né? Ter jogadores assim de alto no grupo Isso aí ajuda ainda mais o clube Na competição É trabalhar Buscar o espaço Para estar atuando A gente sabe que a série B Ninguém consegue jogar ela toda Infelizmente tem queda de rendimento Tem lesões A gente nunca quer ter Mas tem que ter um grupo forte Tem que ter jogadores de qualidade Para poder fazer uma boa competição Luiz, boa tarde Bem-vindo ao Botafogo A gente fazendo uma pesquisa Viu que em 2017 O Brasil São Paulo Teria muito próximo de te contratar Mas a Chapecoense foi lá E comprou boa parte dos seus direitos econômicos E a negociação Deu os criados Que vão permanecer no Chapecoense Agora mesmo Saindo da série A Para jogar uma série B Mas jogando no Botafogo No futebol paulista Se enxerga como uma nova oportunidade Para mostrar Aproveitar essa boa vitrine Para mostrar o seu potencial E buscar uma ao máximo Sim, sim Todos sabem que São Paulo É a vitrine do futebol hoje Então assim Tem que atuar Tem que atuar bem E automaticamente As coisas vão acontecer Na época a Chapecoense Tinha o direito de compra E assumiu-se direito E não acabou acontecendo mais A gente sempre Como jogador quer crescer Quer atuar em time grande Que quer ir para a Europa Isso não é diferente para mim Então é Chegar aqui Fazer bons jogos Ajudar a equipe Ajudar o clube E é isso aí Naturalmente Vai acontecer Você tem 24, 26 anos Mais 2 anos de contrato Com a Chapecoense E fez contrato com o Botafogo Até dezembro desse ano Tem alguma cláusula contratual Que pode pedir o seu retorno A qualquer tempo Ou você pretende ficar Até o fim do ano Ou tem que as coisas Com a E-mail Dá uma investigada nisso Qual é o teu objetivo O que você está sonhando Para você No próximo 1 ano Com a E-mail Na verdade O objetivo agora é aqui O Botafogo Fazer uma boa competição Para o Botafogo Como eu disse antes As coisas acontecem Muito rápido Então assim Eu vou procurar Trabalhar no Botafogo Jogar para o Botafogo Fazer bons jogos Ganhar jogos Que é muito importante Sempre E isso aí vai rolar Automaticamente Se tiver de sair Eu não sei Só do estado De mais à frente Mas aí Aqui O objetivo agora É trabalhar Trabalhar forte E começar a ter A competição Obrigado O Luiz Em relação O que você falasse Sobre o seu último jogo Parece que pelo final Do mês passado Seu último jogo Pela Chapecoense E já visando A estreia No dia 27 Agora com a vitória 11 horas da manhã O calor muito forte Nesse horário Essa intensidade Você se coloca À disposição Tem condição De suportar O jogo inteiro Já logo nessa estreia Botafogo Tem Tem Total condição Tô preparado Como eu disse Já vim jogando E é hora Que o treinador Precisar Eu tô à disposição Para jogar E jogar os 90 minutos E jogar os 90 minutos E jogar os 90 minutos